o alvo rapaziada em xzera e rapaziada tudo bom com vocês bom pessoal seja bem-vindo mais um vídeo aqui do meu canal eu sou o riz de kappa vou trazer mais um vídeo aqui sobre o Genshin Impact beleza bom rapaziada antes de mais nada aí por favor deixa o like no vídeo aí compartilha o canal se inscreve também aí como ajudar a bater essa meta de vocês meus seguidores aí valeu vamos que vamos rapaziada bom rapaziada no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o novo evento que vai chegar aí a partir do meio dia e vai ser o fruição do disco de adivinhação beleza esse evento não é um evento novo nós já tivemos já nesse ano mas ele tá voltando aí beleza vou mostrar para vocês o guiazinho rapidinho aí vamos que vamos vamos lá rapaziada se participar do evento nós vamos ter que ter um ranking de aventura nível 20 beleza rapaziada seu pré-requisito para participar do evento pronto rapaziada ato um aqui beleza vamos nós vamos aqui no ato um nós vamos ganhar 20 primogênios 40 primogênios 80 primogênios beleza rapaziada vamos que vamos né vamos aqui no primeiro local de investigação bom nós vamos ter que derrotar essas pedrinhas aí né vamos ter que a gente quebrar essas pedras e elas vão deixar os monstros mais fracos para quando a gente quebra ela e pronto rapaziada quando a gente termina aqui o desafio né que a gente mata a galera nós vamos aqui ativar e vamos pegar a nossa recompensa vamos aguardar um pouco e vai aparecer o próximo local aí no mapa já para a gente ir beleza pronto alguns locais vão ter uns escondidos né e tal você tem que prestar atenção beleza do lado de a gente dá uma olhadinha e tal onde está brilhando dá para perceber pronto concluímos aqui mais outro chegar aqui mais 20 primogênios aguardar tá lá no mapa e vamos lá novamente e agora vamos ver se tem esse tecido pronto rapaziada mais um aqui ó o par pronto rapaziada agora sim beleza dependendo disso aqui dependendo do inimigo que a gente vai enfrentar né a gente vai ter que colocar esses bagulhinhos aqui beleza que a força motriz e tal que é o para equipar o o disco da gente né vamos ver se aqui dança da abundância esse aqui após usar o supremo efeito de profusão elemental não sei o que irá ocorrer aumentando o dano do supremo de todos os membros da equipe tal isso aqui é interessante beleza nossa senhora vamos aqui para ir aqui no meio lança o supremo de todos os personagens no campo de batalha baseado uma onda de choque a cada 600% nossa senhora esse aqui pode se trocar esse aqui também por esse beleza rapaziada aí vamos aqui esses aqui são os menores né dessa parte de fora isso aqui tem um heróico personagens estão com escudo não sei o que para cada um tem uma função beleza vocês vão ler e tal não dá para explicar agora 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 porque vai depender do tipo de inimigo de território que vocês estão né onde vocês estão explorando e tal o do meio não é só podemos colocar um mas esses outros aqui a gente pode colocar mais uns beleza pronto aqui é a força motriz do plano multijogador quando vocês vão jogar no mundo do amigo de vocês aí vocês vão montar esse disco aqui beleza esse aqui é no single player que eu já tinha força motriz e tal estou com ele equipado aqui e agora nós vamos o domínio bom agora temos o domínio domínio dependendo da pontuação que a gente faz né nós vamos receber aquelas recompensas que tem lá beleza pronto esse aqui são os inimigos esse aqui é o discozinho que eu peguei né peguei aleatório aqui a gente vai escolher a dificuldade aqui nós vamos ter o nível da dificuldade esse nível da dificuldade é o seguinte quanto mais dificuldade mais contos nós ganhamos aqui né no final do desafio para poder ganhar aquelas recompensas lá a mais e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Por favor, deixa o like no vídeo aí Mais uma vez aí, lembrando a vocês Compartilha o canal aí Se inscreve também Pra bater essa meta de mil seguidores aí Vai ajudar bastante o canal, beleza? Se inscreve no Spotify também Bom, daqui menos de 24 horas Tem um CDzão novo lá Um álbumzinho novo lá Beleza? Que eu vou lançar E é isso aí, rapaziada Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti